Uma oportunidade de vida para o jovem atleta itaitubense Iggson Aguiar. Aos 16 anos, ele está embarcando em uma jornada que pode transformar o seu futuro no esporte. A paixão pelo futebol vem desde criança. Essa afinidade foi valorizada através do desportista e presidente do ginásque, Joaquim Albino. A presença de um tio em São Paulo, com livre trânsito pelas equipes, fez a diferença. E o Iggson passa a encarar uma empreitada desafiadora. Fazer teste em uma equipe de base do Flamengo em Guarulhos. O primeiro passo já foi dado. Agora, tudo depende do desempenho do adolescente. Foi tudo encaminhado. Ele tem acessibilidade ao Flamengo lá em São Paulo. E ficou tudo muito mais fácil. O que é certo é que ele viajou ontem para lá, para São Paulo, para tentar a sorte dele e defender o nosso futebol. O futebol de Itaituba, porque Iggson é filho daqui de Itaituba. É um filho nato aqui de Itaituba. Iggson Aguiar é parte de um projeto que envolve pessoas que defendem o esporte como Joaquim Albino. Além das famílias que acreditam no potencial dos seus jovens talentos, para Itaituba é uma conquista a mais. O que já se tornou uma identidade do município, que já é conhecido pelo desempenho dos seus jogadores. Aqui em Itaituba é um celeiro de grandes atletas. A gente tem muitos jogadores bons aqui na cidade. O que nós não temos é esta oportunidade. O que falta para Itaituba ainda é que esses atletas tenham oportunidade e que não seja onerada essa oportunidade. Porque ocorre também de atletas serem visados, serem contactados, mas eles não têm, os pais não têm condições. Para Iggson Aguiar foi dada a grande oportunidade. Fruto do seu empenho, não só no campo, mas também na escola. Exigência de escolinhas como o Ginasque é que o atleta seja bom de bola, mas que nunca deixe os estudos de lado. Se não tiver desempenho escolar, ele nem fica aqui no clube. Porque a gente entende que a educação escolar, ela dá oportunidade certa, ela garante uma oportunidade certa para o atleta ser um profissional fora do futebol. Então, eu digo sempre que futebol é uma loteria, o estudo é uma garantia. Então, quem não estuda e quem não é bom de estudo, não fica aqui. E por conta disso, os pais investem, porque eles sabem, por exemplo, está indo agora, em janeiro vai uns 5 ou mais de 5 para lá. Eles vão investir neles no futebol e eles vão para estudar também em São Paulo. Obrigado. Obrigado.